Muito bem, nós estamos aqui para gravar para você mais dois capítulos do livro de Josué. Josué possui 24 capítulos, 658 versos e é o livro da conquista, da conquista da terra, do cumprimento da promessa feita a Abraão, mostrando também a liderança de Josué para introduzir o povo na terra que Deus prometeu que daria a seus pais e a continuação daquilo que Moisés fez, Moisés tirou o povo e trouxe até próximo ao Jordão e agora eles vão conquistar a terra. Capítulo 3 e Josué fala da passagem do Jordão, essa passagem do Jordão vai lembrar o que aconteceu há 40 anos atrás quando eles atravessaram o mar vermelho com os pés em seco, quando perseguidos pelos egípcios. Agora eles não estão sendo perseguidos, mas Deus vai fazer um milagre mostrando que assim como ele foi, como ele diz no primeiro capítulo, com Moisés, assim ele era com Josué. capítulo 3, levantou-se e pôs Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Então Sitim ficava próximo ao Jordão, do outro lado da Jordânia, eles vêm e param ali à noite, era caminhada de um dia, pode-se notar que ele levantou de madrugada, partiram e chegou à tarde, pousaram ali junto ao Jordão. Verso de número 2, sucedeu ao fim de três dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Três dias é importante, três dias normalmente é profético, né? Lembra os três dias que Cristo também permaneceu no túmulo, foi o tempo que eles aguardaram para atravessar o Jordão. Três dias acontecem pelo menos em 11 personagens bíblicos, por exemplo, na vida de Jacó, Gênesis 30, verso 33, 36, fala três dias. Na vida de Moisés também, nos menciona cerca de três dias, na vida de Josué, na vida de Sansão, na vida de Davi, de Roboão, de Esdras, de Neemias, de Jonas e Paulo, de Jesus no túmulo, né? Três dias. Então esses três dias é profético, repete em várias passagens da Bíblia, três dias. Verso 3, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do conserto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partiam vós também do vosso lugar e seguiam. A arca ia na frente, os sacerdotes e os levitas carregavam a arca, indicando que Deus ia à frente do seu povo. Era essa a ordem. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como medida de dois mil cúfados. Então a arca ia bem à frente e eles não iam nem ali perto da arca, ia a uma distância de dois mil cúfados. A distância de dois mil cúfados é com mil metros, né? Um cúfado é a distância que vai da ponta do dedo até o cotovelo, da ponta do dedo ao cotovelo, é um cúfado, aproximadamente 45 centímetros, meio metro. Então dois mil cúfados indica aproximadamente mil metros de distância. A um quilômetro de distância a arca ia na frente. E não vos enxergueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual vais ir, porquanto esse caminho nunca passasses antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, não é? Então, eles deveriam santificar, porque Deus é santo. Então, ou seja, deveriam lavar suas vestes, suas roupas, não é? Disse Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Lembra que eles iam em espaço de quase mil metros à frente do povo. E o Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te. Deus agora vai começar a mostrar a sua grandeza, mostrar que como ele foi com Moisés, ele também é com Josué, perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A razão dos milagres, a razão de Deus operar, era para mostrar ao povo, para que todos soubessem que assim como Deus era com Moisés, assim também seria com Josué. Verso 8. Tu, pois, ordenará aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo, quando vieres até a borda das águas do Jordão, passareis no Jordão. Então, os sacerdotes iam à frente com a arca e quando chegassem às bordas da água, era para eles continuarem. Então, disse Josué aos seus raios, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Olha, assim como Deus antes falava com Moisés, agora está falando com Josué. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuzeus. Essas sete nações. Essas sete nações seriam tiradas. Eram sete nações que havia na terra de Canaã, todas seriam retiradas. Verso 11. Eis que a arca do concerto do Senhor e de toda a terra passará ao Jordão diante de vós. A arca ia na frente, indicando que Deus agora ia na frente do seu povo para herdar a terra. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, doze homens e cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão e acontecerá que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes à arca do concerto diante do povo. Está vendo? O Jordão vai se abrir, as águas vão parar no montão. O que é interessante é que a época que eles atravessaram o Jordão era a época da cheia do Jordão. Não é nessa época que eles vão atravessar a época de cheia. Então, Deus vai mostrar que assim como ele foi com Moisés, ele era com Josué. O mesmo milagre que ele fez o mar vermelho, agora ele vai fazer as águas do Jordão se apartarem uma da outra, não é? O Jordão também é um símbolo do batismo. Nós vemos uma tipologia aqui muito importante na vida de Josué. O nome dele, primeiro, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus, não é? O povo vinha do Egito, ele vai conduzir o povo à terra prometida. Jesus também é que nos conduz a Canaã Celestial. Josué é um tipo de Cristo, não é? O seu nome significa Senhor Salva, o Salvador, Yeshua, Senhor Salva. O Jordão é um símbolo do batismo, não é? E depois da nossa travessia no Jordão, ou pelas águas do batismo, nós devemos ter uma nova vida, assim como o povo ia ter uma nova vida nessa Canaã. Canaã é um tipo de vida espiritual abundante, onde nós vamos gozar da abundância e conquistamos Canaã pela fé. Os muros de Jericó que vão vir abaixo indica vitórias que os crentes têm. Sempre alcançam as vitórias por fé. Vamos continuar, verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava, porque as suas ribanceiras todos os dias da cega, note que era a época da cheia, o Jordão transbordava, mas assim que os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima. Então as águas vão parar, vão começar a fazer um montão e levantaram num montão muito longe da cidade. Olha que maravilha. Rabo tinha mencionado que eles ouviram o que aconteceu lá no Mar Vermelho há 40 anos atrás, agora eles vão ouvir o que está acontecendo, Israel chega no Jordão, assim que os pés dos sacerdotes tocam, as águas se montam num montão muito longe da cidade de Adão, que está na banda de Sartã e das que descia do mar das Campinas, que é o Mar Salgado, faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Nossa, mostrando isso aí que os homens de Jericó vão temer. Se as águas do Jordão não foram capazes de deter o povo, na maior da sua cheia, imagine se os muros de Jericó poderiam deter, não é? Então as águas pararam, porém os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. Eles foram caminhando e quando chegou no meio do Jordão, eles pararam. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que maravilha! Nós vamos ver que essa conquista da terra, de nova terra, vai ser marcada por algumas fases. A primeira, a preparação, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa era a preparação. Segundo, a travessia do Jordão. Terceiro, agora no capítulo 4, eles vão pôr um memorial. E quarto, eles vão comemorar. Deus faz-nos preparar, nos santificar, para que nós possamos atravessar as dificuldades. E aí isso fica como memorial na nossa vida. E nós comemoramos, e louvamos, e bendizemos ao Senhor por todas as suas maravilhas. Capítulo 4, sucedeu, pois, que acabando todo o povo, e olha que eram 601 mil homens, não é? Sem contar as mulheres e crianças. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor Josué, dizendo, Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. E mandai-lhes, dizendo, Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Então, as pedras que eles vão trazer, vai ser lá do meio do Jordão, onde os sacerdotes pararam. Eles iam pegar as pedras que estavam perto, 12 pedras, 12 homens, e levai convosco a outra banda, e depositai no alojamento que a vem se passar essa noite. Então, eles pegaram as pedras do meio do Jordão, 12 pedras, né? A pedra é um símbolo do próprio Cristo, não é? Passando pelo Jordão, o símbolo do batismo. Essas pedras seriam o memorial que eles iam erguer. 12 pedras do meio do Jordão. Chamou, pois, Josué, os 12 homens que escolheram, dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, de cada tribo um homem, e disse, Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, do meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro. A pedra deveria ser pedras grandes, né? Para fazer um memorial. Sobre o seu ombro, segundo o número das tribos do seu Israel. Então, eles iam pegar a pedra, pôr sobre o ombro, né? Carregaram aquela pedra, assim, sobre o seu ombro, e levaram. Carregaram a pedra sobre o ombro, nos lembra também Cristo carregando a cruz, não é? Iriam carregar essas pedras sobre os seus ombros. E será para, de sinal, era isso, seria um memorial. Diz, Passai diante da arca do vosso Deus. Verso 5, do capítulo 4, do meio do Jordão. Levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos do seu Israel. Para que isso, verso 6, seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntar dizendo, Que vos significam essas pedras? Era um memorial, as pedras seriam um memorial, como a ceia do Senhor é um memorial. Quando os filhos perguntavam, O que é isso? O que significa essas pedras? Verso 7, então lhes direis, Que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conserto do Senhor. Diante da arca do conserto, as águas pararam. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre, por memorial dos filhos de Israel. Então, aquelas doze pedras que eles carregaram sobre os seus ombros, doze homens. Um homem de cada tribo ia por do outro lado. Então, uma em cima da outra, ia criar-se um grande memorial. E quando no futuro os filhos perguntavam, O que é isso? Eles deveriam responder, É que nós passamos o Jordão. As águas pararam diante do Jordão. Não é interessante? O profeta Elias também atravessou o Jordão em seco. Bateu com a capa, e depois Eliseu bateu com a capa. As águas se abriram do Jordão, não é? Jordão vai ser mencionado em diversos momentos. Desde que o povo atravessou, depois, na época do profeta Elias, Eliseu, na época de Jesus, João Batista apareceu, batizando do outro lado do Jordão. As pessoas vinham e atravessavam, entrando, lembrando a passagem do povo de Israel. João está chamando o povo para ser um novo Israel. Por isso que ele batizava do outro lado do Jordão. Para que o povo viesse, atravessasse o Jordão de novo. Era batizado e entrasse novamente na terra prometida, não é? Então, essa travessia do Jordão vai marcar um monumento. De acordo com a ordem divina, foi celebrada com esse monumento de doze pedras, não é? Dois monumentos são marcados aqui. O primeiro, com doze pedras postas no meio do leito rio, para ser coberto pelas águas quando voltasse o seu leito regular. O segundo, também com doze pedras do outro lado do Jordão, em Gigal. Eles vão trazer. O primeiro monumento aponta para a morte e o sepultamento de Jesus. Por isso ficou invisível. Ele não é visto, mas permanece lá sobre as águas. E o segundo aponta para a ressurreição do Senhor, aquelas pedras em pé, não é? Então, eles iam por doze no meio do Jordão e iam por doze pedras em Gigal. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado. E levantaram doze pedras no meio do Jordão. As doze pedras no meio do Jordão, lembra o batismo de Jesus. As pedras, quando as águas voltassem, elas seriam submergidas. Mas as doze pedras do outro lado, no Gigal, representavam o Cristo ressurreto. Como o Senhor disseram a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram consigo ao alojamento e depositaram ali, levantou Josué também doze pedras do meio do Jordão, no lugar do assento, aos pés dos sacerdotes que levavam a arca do conserto. E ali estão até o dia de hoje. Doze pedras no meio do Jordão, por onde eles atravessaram. E doze pedras do outro lado, colocadas como monumento, Cristo ressurreto e o Cristo batizado. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. O povo passou com os pés em seco. Sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Deus foi na frente, parou, esperou o povo passar, depois Deus vem por trás do povo. Sempre indicando que exatamente Deus está no meio do seu povo. Parou no meio do Jordão, esperando o povo passar, e depois a arca veio. E passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às Campinas e Jericó. Só de Rubem, de Gade, de meia tribo de Manassés, eram os 40 mil. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Aqui em Josué capítulo 4, verso 14, a liderança de Josué mais uma vez confirmada. O povo já estava obedecendo, mas naquele dia, naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué. Sabe, sempre tem um dia que Deus engrandece o líder, não é? Se você é líder do povo de Deus, vai chegar o seu dia, o dia do seu engrandecimento. Quem engrandece é Deus. Nós mesmo não podemos nos engrandecer. Se nós nos engrandecemos, caímos. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha será exaltado. E quem exalta é o Senhor. Você e eu não precisamos nos exaltar. Chega o nosso dia como chegou o dia de Josué. Capítulo 4, verso 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Verso 15. Falou, pois, o Senhor é Josué. Eu gosto dessa expressão. Falou, pois, o Senhor é Josué. Lembra quando Deus falava com Moisés? Falou, pois, o Senhor é Moisés. Falou, pois, o Senhor é Josué, dizendo. Dá orde aos sacerdotes que levam a arca do testemunho e que subam do Jordão. E deu, Josué, orde aos sacerdotes, dizendo. Subi do Jordão. E aconteceu que como os sacerdotes que levavam a arca do conselho do Senhor subiram do meio do Jordão e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram. Olha que maravilha. Os sacerdotes entraram, assim que a planta do pé tocou na marte, as águas pararam. Eles caminharam até o meio do Jordão. Pararam lá, veio os doze homens, ergueram o monumento no meio do Jordão, carregaram doze pedras ao ombro do outro lado até Chigal para erguer o monumento que eles vão erguer ali. As águas, depois, quando o Jordão volta ao normal, aquelas pedras no meio vão ser submergidas, mas as outras vão continuar em pé. Josué deu a orde. Quando o povo todo passou em seco, agora os sacerdotes vêm. Quando eles chegam à margem, as águas começam a correr de novo. Que maravilha, né? Puseram em seco as águas do Jordão, se tornaram seu lugar, corriam como dantes, sob todas as suas ribanceiras. As águas voltaram ao normal. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia dez do mês primeiro. Dia dez e a Bibi. Eles estão prontos para comemorar a Páscoa, não é? Lembra que eles se comemoraram a Páscoa? Prendiam o cordeiro no dia dez e no dia décimo quarto. Mas e a Bibi era, então, celebrado a Páscoa. E alojaram-se em Chigal, da banda oriental de Jericó. Eles estão bem perto. Jigal é a cidade mais próxima de Jericó. Eles estão lá alojados. E as doze pedras que tinham tomado o Jordão, levantou Josué em Jigal. Tá vendo? Doze ficaram lá no meio do Jordão. Doze pedras foram trazidas até Jigal. E falou aos filhos de Israel, dizendo, Quando no futuro, vossos filhos perguntaram aos seus pais, dizendo, O que significa essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão. Israel passou em seco esse Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasse, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho que fez secar perante nós até que passemos. Então aquilo seria um memorial. Um memorial para os filhos, para a geração futura. Assim como a própria presença de Deus da arca era um memorial, da presença de Deus, aquelas pedras seriam memorial. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. A mão do Senhor. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. A mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor fez os céus e a terra. A mão do Senhor faz prodígios e maravilhas. A mão do Senhor livra. A mão do Senhor opera. Como diz aqui, A mão do Senhor é forte para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Todos os dias temer a Deus. Nosso temor a Deus não é só no domingo, quando a gente vai à igreja, ou numa quarta-feira à noite, ou numa terça. Mas o nosso temor a Deus deve ser todos os dias. Porque a mão do Senhor é uma mão forte, é uma mão poderosa, é uma mão que livra, é uma mão que cura, é uma mão que faz maravilhas, como o Senhor fez maravilhas aqui. Muito bem, com isso nós concluímos. Que Deus te abençoe. Eu espero que você leia de novo o capítulo 3 e 4. Que você medite nas maravilhas de Deus. e que você ajude a divulgar esse canal. Se ele está sendo de bem, se você está entendendo melhor as Escrituras, como nós temos recebido vários comentários. Obrigado, pastor, está me ajudando. Passa adiante. Esse é o único canal do YouTube que comenta a Bíblia sistematicamente. De repente, você pode ouvir essa pregação da passagem do Jordão por algum pregador, dando até outros detalhes que nós não falamos, mas comentando a Bíblia sistematicamente em ordem, esse é o único programa que nós conhecemos. Pode ser que no futuro haja mais. Pastor Eugênio Piacentini, ao entrar, clique no playlist, vai na pasta que você quer, estude o livro que você quiser, de Mateus Apocalipse, já comentamos todos, de Gênesis a Deuteronômio, e agora estamos em Josué. Josué, o livro da conquista, o líder que introduziu o povo na terra de Canaã. Que Deus se abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Amém.